Boa tarde, parabéns pelo evento, obrigado por me convidar a estar palestrando aqui, vou falar um pouquinho de como DevOps e SRE, onde essas linhas se cruzam, como que as implementações são feitas e alguns detalhes de SRE. Então, parabéns pelo evento e o pessoal da organização. Bom, vamos lá. Meu nome é Eduardo Ximene Soares, eu sou gerente de tecnologia no iFood. Eu já estou no iFood há mais ou menos uns quase cinco anos, então eu peguei o iFood bem startup, bem pequenininho. Para vocês terem noção, eu fui o décimo funcionário de tecnologia no iFood, hoje deve ser mais ou menos uns 400 a 500 funcionários de tecnologia. Sendo que na empresa toda deve ter mais de... deve não, né? Tem mais de duas mil pessoas no iFood como um todo. Eu sou formado em redes de computadores, tenho pós-graduação em Governo das Tecnologias da Informação e MBA em Gestão de TI. Já trabalho com cloud desde 2010 e essas ferramentas de automação, acho que desde 2012 mais ou menos, quando eu estava me deparando com essa parte de cloud e ferramental. Então, trabalhando mais com essa parte junto aos times de desenvolvimento já há muito tempo. Então, desde a época que eu trabalhava em fábrica de software, sempre trabalhando muito junto com os times de desenvolvimento e operação. Obviamente, minha formação é muito mais de operação. Além disso, eu também sou um dos organizadores do DevOps Days Campinas, então todos estão convidados, vai ser no dia 25 do próximo mês. Apareçam lá, espero que seja tão bom quanto esse daqui. Vai ter palestras melhores que a minha, pode ter certeza. Então, bom, vamos lá. Antes de começar, quem aqui trabalha como um SRE mesmo aqui? Ninguém? Só o Matheus, ali não vale, né? Bom, então eu vou falar um pouco desses aspectos, vou mostrar um pouco como interligar o DevOps ao SRE, como que as coisas acabam fluindo de uma forma melhor. Mas, antes de começar, eu vou falar um pouco do iFood. Então, o que é o propósito do iFood? É revolucionar o universo da alimentação para uma vida mais prática e prazerosa. O que é isso daí? Putz, cara, são vários itens, na verdade. É até você pensar assim, putz, o iFood tem que ser mais barato do que você pilotar um fogão. Então, um dos desafios do iFood é fazer que você deixe de fazer alimentação na sua casa para realmente fazer um pedido através online, na verdade. Então, assim, é um desafio super grande, onde você tem vários níveis de otimização para você chegar nisso. Um dos exemplos de otimização que a gente tem que trabalhar muito é com logística, porque, muitas vezes, você vai lá, vai fazer um pedido, o custo de entrega acaba sendo mais caro do que o prato. Então, um dos pontos de otimização bastante que a gente trabalha lá dentro é nessa parte de logística, além de várias coisas meio disruptivas, como fazer entrega com drones, etc. Bom, um dos exemplos que eu tenho, tem o loop em São Paulo, aqui ainda não tem, que são pratos que rodam a dois reais. Tipo, você almoçar a dois reais realmente é muito mais barato do que você estar indo em um restaurante ou fazendo a sua própria comida. Bom, alguns números do iFood. O iFood hoje faz mais de 20 milhões de pedidos por mês, chegando a picos de mais de 150 mil pedidos em uma hora. Então, assim, quando eu entrei no iFood em 2015, a gente fazia mais ou menos 300 mil pedidos por mês. Então, de quatro anos e meio, quase cinco anos para cá, a gente praticamente destruiu esse número aí. A gente chega a fazer mais de 80 pedidos em um segundo só, sendo que o pedido é o menor dos problemas do iFood, na verdade. Então, quando tem um merchan muito grande, o nível de acesso que a gente acaba tendo acaba sendo muito agressivo e a nossa plataforma estar em cloud, isso facilita bastante a gente. Para vocês terem noção, a gente chega a bater cerca de 30 mil requests por segundo em momentos de merchan. Então, é uma escala muito grande e muito concentrada. Sempre almoço e janta. E, nesses momentos, sempre tem muito merchan, tem push, entre outras coisas. E a gente chega a fazer mais de 900 mil pedidos em um dia. Quando eu entrei no iFood, como eu falei, a gente fazia 300 mil pedidos por mês. E a meta era fazer um milhão de pedidos naquele ano. Então, hoje a gente já faz quase um milhão de pedidos em um dia. Então, é uma mudança extremamente grande. E as coisas foram acontecendo de forma bem agressiva no crescimento e com muita tecnologia envolvida nessa história toda. Com muita mudança de formas de trabalhar, mudança de como fazer as coisas, quebras de monolitos, entre muitas outras coisas que acontecem no nosso dia a dia. Resumindo a história toda, a gente tem mais de 12 milhões de usuários na nossa base. Mais de 90 mil restaurantes também ativos na nossa base. Mais de 200 mil entregadores nessa nuvem de entregadores que vocês veem aí, correndo para lá e para cá, para fazer as entregas tanto de iFood, os nossos competidores também. Mais de 2 mil funcionários, mais de 20 milhões de pedidos por mês. E uma presença em mais de 500 cidades do só Brasil. sendo que a gente também tem México, Colômbia e Argentina e trabalhando para crescer cada vez mais. Bom, era isso que eu tinha para falar de iFood. Agora, esquecendo um pouco de iFood, eu vou falar um pouco dos aspectos que o DevOps prega bastante e como que o SRE se interliga a esses aspectos, na verdade. Então, é um ponto que é super importante, porque o DevOps acaba sendo muito genérico quando você fala um monte de coisa. Acho que o mais palpável são os ferramentais, entre outras coisas. Mas os aspectos de cultura, eles são muito genéricos. E como isso pode ser colocado para dentro da empresa? Como você consegue vender isso para um gerente, para um diretor, para que isso seja implementado? Normalmente a gente vai lá e tem que implementar DevOps. Mas por quê? Porque todo mundo está falando de DevOps. Não, não é essa a grande resposta. Bom, vamos lá. Acho que o principal item do DevOps é o quê? É quebrar silos, não termos silos entre operação e desenvolvimento. Acho que esse é um dos pontos mais importantes para que a cultura continue crescendo, na verdade, e você tenha agilidade nos processos, tanto desenvolvimento, operação, e durante os problemas também que você vem a ter na sua operação. Esse é o ponto principal do DevOps. É a quebra realmente de silos. Você pega grandes empresas, até a própria área tem vários silos. Você tem uma área de tecnologia, de infraestrutura, que às vezes tem uma área de network, uma área quebrada em automação, outra área quebrada em N coisas. Então, assim, quebrar esses silos, até dentro do próprio time, é de extrema importância. E é difícil. E ainda mais difícil quando são áreas diferentes, com mindsets diferentes. E o SRE, na verdade, ele prega muito como gerenciar juntos. No Google, por exemplo, o SRE está sempre dentro de uma equipe de desenvolvimento, dentro de um produto. Sendo que ele está dentro desde o momento da percepção, da criação desse produto, definição de arquitetura. Porque esse é o papel do SRE, no final das contas, dentro do time de desenvolvimento. Para quê? Para que você chegue na hora final de implementar um sistema, todos os padrões que são necessários para entrar, tipo num Google, num iFood, e onde for, na sua empresa, já esteja implementado desde o começo. E que não chegue na hora do funil, chegue e fale assim, não, está tudo errado, volta tudo, refaz tudo. Então, é super importante essa integração. É difícil de fazer. É difícil de colocar. Porque é uma mudança de mindset, tanto de time de desenvolvimento, como de time de infraestrutura. Eu estava conversando com o pessoal aqui da PicPay, antes sobre isso até. Não é simples essa movimentação, mas é uma movimentação muito válida. Falhas fazem parte do processo. Fazem parte, mas não é tão bonito assim, na verdade. Puts, beleza, falha faz parte, está tudo bem. Não, não está tudo bem. Acho que o mais importante é a gente aprender com as falhas. Falhar vai acontecer. Obviamente, ninguém quer falhar, mas elas vão acontecer. Mas não é tão tudo bem assim. O DevOps prega muito dessa forma. Ele deixa muito aberto. A questão de falhas fazem parte do processo. Está tudo bem. Não, não está tudo bem. A gente tem que aprender com as falhas. A gente tem que falar sobre pós-mortem, falar sobre error budget, que o SRE acaba pregando muito como métricas para você driver essas falhas aí, você não repetir essas falhas e você ter o KPI sobre essas falhas também. Mudanças graduais. Acho que mudanças graduais, a gente pode falar desde a parte técnica até a parte de processos e mudanças dentro da empresa. Mudar de uma vez só é sempre muito ruim. É muito... Você acaba quebrando vários times. Quebrando uma cultura, muitas vezes, dependendo da forma que você está fazendo essa mudança. Então, o SRE, o que o DevOps prega, DevOps mudanças graduais, desculpa, o SRE fala muito de Canary, mas não Canary somente no Canary Deploy, que é o que é o pessoal mais técnico. Não, a gente que somos mais técnicos, estamos acostumados. E sim, mudança em todo o contexto também. Não somente técnico, mas sim em processos, mudanças. Putz, como eu vou implementar esse SRE? Vai ser de um dia para a noite? Não, tem que ser uma mudança gradual, as coisas acontecendo. E, além disso, mensurar quais são esses erros aí. Tanto na parte técnica, e olhar também para a parte de processo. Ferramentas e automações. Acho que isso é o que mais se fala quando a gente vem em um evento de DevOps. Putz, você vê, grande parte das palestras são palestras técnicas. Outro dia eu estava vendo um Twitter do cara do Core, do DevOps Days. Ele postou assim, DevOps Days não é kubicom. Desculpa, mas muita gente, eu sei que está vindo aqui para ver sobre Kubernetes, eu acho que é super importante, mas DevOps não é essa questão de ferramental. Não é só isso. As ferramentas e automações são um meio para que você consiga integrar melhor os times e entregar melhores coisas. E o que o SRE prega muito? A questão de toil. Que é o quê? É eliminar trabalhos repetitivos. Eu vou descer um pouco sobre esses assuntos, sobre toil, sobre error budget, entre outras coisas, mas esse é um dos itens mais interessantes e mais simples de você implementar no seu dia a dia. E por último, o DevOps prega mensurar todas as coisas. Cara, é muito amplo. Fala assim, mensure tudo. O que é tudo? Putz, tudo é muita coisa. Acaba sendo tão abstrato que você não consegue nem dar o start para você pensar. Já o SRE, ele consegue deixar um pouco mais palpável. Você fala sobre métricas de toil, sobre métricas de SLO e métricas de confiabilidade. Então, você consegue trazer para uma realidade muito mais de business como implementar a questão do DevOps. Então, ela não fica tão vazia somente como palavras soltas muitas vezes. Bom, no final das contas, o SRE ajuda bastante a implementar o DevOps. E agora eu vou falar um pouco mais sobre o SRE mesmo. Como que é esse trabalho de SRE, aquelas palavrinhas que eu falei anteriormente. Acho que para muita gente são coisas novas. Acho que é super importante, é uma metodologia um pouco diferente de se trabalhar. Mas vamos lá. Acho que o primeiro ponto para você mudar, ser um SRE, não basta você pegar seu time de infraestrutura e mudar o nome desse time. Esse é um dos maiores erros que existem no mundo de tecnologia. Muita gente está trocando o nome dos times porque é legal, porque é bonito. Você troca o nome do time que é a infraestrutura para DevOps. Você troca o time de CISADMIN para SRE. E sim o mindset de como se trabalha. E além disso, acho que é muito mais repensar a forma que esse time de operações está trabalhando. O SRE está muito mais focado nessa parte de operações e se integrar na parte de desenvolvimento de software. Então, repensar a forma que é feito o trabalho operacional, ele é super importante. E medir onde estão as falhas, ele é mais importante ainda para você conseguir identificar e ter foco em resolver esses grandes problemas que você tem. Então, vou falar um pouco mais sobre isso. E além disso, SRE tendem a dividir 50% do tempo em demandas de operação e 50% em projetos. Quando fala projetos, pode ser desenvolvendo novas features de automação ou, de repente, resolvendo bugs das ferramentas de automação. Não pense que o pipeline vai funcionar para sempre. Ele vai ter falhas, ele vai falhar e você vai ter que melhorar. O bom de hoje provavelmente é o ruim de amanhã. Então, a gente tem que sempre se preocupar e estar se reinventando para que as coisas aconteçam. Um ponto, eu perguntei para o cara, foi um cara do Google há uns 3, 4 meses atrás lá no iFood, eu perguntei para eles, cara, como vocês medem essa questão de 50% do tempo em demandas e 50% em projetos? Ele falou assim, não, a gente não mede. Basicamente, você consegue ver, no sentimento dos caras que estão atuando como SRE, se eles estão fazendo coisas legais ou coisas rotineiras. Porque, assim, a gente, como desenvolvedores de infraestrutura ou desenvolvedores de código, a gente quer sempre estar desenvolvendo projetos. E isso deixa a gente muito mais feliz. E quando você está só fazendo demanda, botando band-aid, quebrando ali o... Sempre no firefight, ali na verdade, você normalmente não está muito feliz. Então, é muito mais numa forma de sentimento ali, retrospectivas e dailies e tal, que você consegue identificar isso daí e conseguir balancear esse trabalho operacional e reduzir esse trabalho operacional para você realmente fazer algo que faça, que entregue valor ao negócio no final das contas. Bom, mas como é que vamos balancear essa brincadeira toda? Acho que essa é uma das grandes perguntas. E aí entra como que a gente começou a implementar lá dentro do iFood. e eu acho que, meu, você pode ler o livro do Google de SRE, você tem que pegar alguns pontos e, obviamente, trazer para a sua realidade e tentar implementar algumas coisas. Acho que o primeiro cara, e um dos caras que eu acho mais legais aqui, que é o Toyo. O Toyo é... Então, assim, eliminar esses pontos de itens manuais, etc., te ajuda muito a você focar no que é importante. e tira aquele trabalho manual, irritante, rotineiro, da sua frente. Esse é o modelo padrão, na verdade. O modelo onde o CIS admin, a tendência ali, o CIS admin, ele vai lá ficar fazendo as coisas através de chamados, através de filas, entre outras coisas. O grande problema desse modelo, mesmo que tenha níveis de criticidade nas tasks e tal, que pode ser que o cara lá de trás da fila, ele pode ter algo muito mais importante do que o cara da frente. E o que isso acaba gerando? Lentidão. E muita lentidão, as coisas começam a ficar mais devagar e começam a ficar mais complexas no geral. E aí o que acontece? Você tem uma área de desenvolvimento totalmente falando que está lento e um cara extremamente sobrecarregado falando que, putz, esses caras de desenvolvimento são chatos para cacete. Então, assim, e no final das contas, o que está sendo criado quando você trabalha nesse modelo padrão? você acaba criando silos. Como está ficando lento o processo, como as coisas não estão funcionando, estão os dois lados reclamando e ninguém está querendo resolver. Então, basicamente, o modelo padrão que a gente trabalha, ou as pessoas trabalham, ou a gente trabalhava, ele força a gente a criar silos de uma forma que você nem percebe, na verdade. As coisas vão acontecendo e você está criando silos sem estar percebendo. E você começa a fazer um trabalho não muito intelectual, digamos assim. Mas o que é TOI? O TOI, ele se classifica em várias coisas. Trabalhos manuais, trabalhos repetitivos, que podem ser automatizados. Tem coisas que não precisam, não podem ser automatizadas, de repente, num processo. Hoje, praticamente, tudo pode ser automatizado, mas, de repente, tem uma parte de PCI, independente, depende muito do negócio. que as credenciais têm que ser passadas pelo time de segurança, o time de segurança trabalha em um outro formato. Então, depende muito o que pode ser automatizado. Então, ele é um trabalho manual, repetitivo, que pode ser automatizado. E, quando ele não puder ser automatizado, tudo bem. Não é um problema. Ele não é um TOI. É só você conseguir identificar no seu ambiente isso. Ele é um trabalho extremamente reativo. Ele é um trabalho pontual, sem muito valor, sem muito valor duradouro. Vou dar um exemplo aqui, bem bobo, de um trabalho pontual, sem valor. Imagina que o disco do seu servidor está enchendo lá, estoura um alerta. O que você faz? Você vai lá no diretório de logs e remove os antigos. Daqui a uma semana, esse mesmo alerta vai lá e estoura. Isso é um trabalho pontual, sem valor duradouro. Em vez de você pegar um sistema que faz o log rotate corretamente, não, você foi lá e apagou os logs do negócio. Então, isso daí, ele é colocado como TOI. Porque, muitas vezes, você pode ter acionamentos. acionamentos de plantão normalmente são tratados como TOI também. Não levem tudo ao pé da letra. Tentem implementar da forma que vocês acham melhor. Intervenção manual por causa de crescimento. sistema não escalável ou outros problemas. Esse daqui é super complexo para ambientes que crescem muito rápido. Eu passo por isso e é difícil. Você toda hora está apertando o parafuso de quase 300 serviços. Não é tão simples assim o processo. Mas, sim, você tem que olhar e falar assim, cara, meu sistema caiu porque eu não consegui escalar em tempo hábil. Você pode falar que você trabalha com vários auto-scalings e tal, que maravilhoso, mas, às vezes, seu scale é super lento. Então, é sempre um trabalho contínuo nessa ponta. Então, o TOI se classifica em vários desses bullets aqui. E aí, por onde começar, na verdade? Por onde você pode começar para você começar a mensurar esses caras? Acho que o primeiro passo é identificar. Meu, como você vai identificar? Você pode fazer uma retrospectiva da semana passada, o que você fez. Ver o quanto de coisa manual você acabou fazendo. Vai colocando em uma planilha, num papel de pão, em qualquer lugar, mas começa a fazer. Acho que esse é o primeiro passo. Uma coisa que a gente fez no iFood, que eu acho super interessante, a gente definiu alguns limites. Então, assim, na verdade, a gente definiu níveis de TOI, então, assim, TOI High é o que, putz, gera algum impacto na operação direta do iFood. Tipo, não escalou corretamente, o iFood ficou degradado, digamos assim. Assim como os TOI no nível baixo, lá, tipo, esse negócio do disco, que o cara vai lá e limpa o disco. Então, você pode implementar níveis. Isso foi uma coisa que a gente fez lá dentro do iFood. E também botar limites. Putz, ah, quantos TOI eu posso ter por mês, por semana? Aí você começa a brincar um pouco mais com esses números. Definir ações para reduzir esses TOI. E aí que começa a grande brincadeira, porque as ações podem estar em refatorar uma app, refatorar uma ferramenta, e até refatorar processos. ferramentas também, porque assim, cara, como eu falei para vocês, seus pipelines vão falhar. Toda parte de Kubernetes que a gente coloca, que é lindo, maravilhoso, eles vão falhar. Se eles não falharam ainda, eles vão falhar um dia. Então, assim, refatorar faz parte da brincadeira toda. E não é só porque você faz e aperta o botão que ele é TOI. Não. Suas ferramentas que você fez de automação erradas, erradas, ou melhor para o momento, não está dizendo que está errado e tal, que falhou, ele é tratado como um TOI também. E, além disso, se possível, aplique sempre o padrão self-service. Não consigo ver quanto tempo, mas tudo bem. Sempre aplique o padrão self-service, porque isso vai acabar te entregando agilidade. Vai acabar te entregando agilidade para você acelerar os processos e diminuir as coisas manuais e inúteis, praticamente, que você faz no seu dia a dia. Bom, vou dar um exemplo bem tosco aqui, na verdade. Alguns exemplos bem simples aqui. Vou pegar o cara que chegou a SRE, segunda-feira, ele falou assim, nossa, vou trabalhar com o Prometheus e vou entregar, falei para o meu gerente que eu vou entregar essa POC de Prometheus na quarta-feira. Chegou segunda-feira, maravilhoso, feliz da vida, vou fazer um negócio legal. Chegou um cara assim, putz, preciso de uma instância. Beleza. Chegou o segundo, preciso de uma instância. O tempo dele começa a ficar meio degradado. Chegou o terceiro, preciso de uma instância. São exemplos super simples, mas você acaba deixando de fazer o que é importante, para quê? Para você ficar fazendo o trabalho repetitivo e manual. Os caras começam a pedir cada vez mais instâncias, pedir cada vez mais instâncias. Então, o que você pode fazer? Você pode implementar um modelo que o cara consiga subir as máquinas através de um self-service, através de um script, através de um jank, e entra a parte de tecnologia, como você vai fazer. E aí, esse time acaba gerenciando esse self-service. Ah, mas o desenvolvedor vai subir uma máquina que vai custar 10 dólares a hora. Cara, isso faz parte do seu self-service, você mensurar esse risco. Não é simplesmente você vai lá, libera e faz tudo. Então, você dá de mim para todo mundo e a segurança vai para o espaço. Então, você tem que pensar muito a forma de como você está fazendo isso daí, pensar nos cenários e tentar diminuir o risco. Claro, você não vai conseguir mensurar todos os cenários. Pode ser que alguma hora vai falhar e você vai ter um toy e você vai ter que refatorar isso daqui e adicionar aquele cenário que você não verificou anteriormente. Outro exemplo, bem... bem... tosco. Minha pipeline está falhando. Putz, minha pipeline está falhando. 400 desenvolvedores parados. E aí? 200 desenvolvedores parados. E aí? Isso é um problema muito grave. E como você faz para resolver sua pipeline falhando ali? Obviamente, você fica dando uma telinha de ouro até para a sua pipeline continuar rodando, os desenvolvedores continuarem entregando as coisas. Mas o que você faz? Você fica... Bota alguém de suporte para fazer essa estrutura de linha de frente e bota outras pessoas para refatorar essa pipeline. Porque você precisa dessa pipeline funcionando, não tem jeito. Ou você vai ficar o resto da vida fazendo uma telinha ali para ficar dando bypass nessa pipeline. e isso gera um estresse muito grande. Então, um dos toys aqui é refatorar, sim, a solução linda, maravilhosa de pipeline que você implementou há seis meses atrás e que não serve mais para hoje. Último toy, bem simples também. Putz, reinicio o meu serviço. Em muitos lugares, as pessoas não têm acesso e tal. Reinicio o meu serviço, começa a gerar aquela fila, o negócio pegou fogo, só que nesse caso, o que aconteceu? Cara, caiu o sistema. A empresa parou de ganhar dinheiro. E aí, como é que fica? Não estou falando que reiniciar o serviço está certo. Não deveria ser isso. Eu sei que não é para ser isso. Mas, putz, a hora que cai o... Não tem mais dinheiro, não tem mais salário se isso daqui não funcionar, pessoal. Então, não adianta ficar brigando. A culpa é do serviço, a culpa é do cara que não deixou reiniciar o serviço. Então, tenha estruturas para quê? Para que você, que seja possível realmente entregar um ferramental para que as pessoas consigam fazer coisas corriqueiras, coisas rotineiras e coisas que, sinceramente, reiniciar um serviço para um cara que é SRE e SIS Admin, desculpa, é a coisa mais tosca que o cara tem para fazer no dia dele. Uma coisa que eu falo bastante, não seja um SIS Admin ou SRE só porque você tem acesso privilegiado. Isso é muito fraco, na verdade, isso é um elo muito fraco. Então, seja um SRE realmente para entregar soluções que você consiga acelerar o processo e essa é a agilidade da empresa, obviamente, mensurando vários riscos que tem nessas estruturas. Então, eliminar TOI e entregar o modelo self-service ajuda a quebrar os silos e automatizar os processos. Automatizar todas as coisinhas, as coisas rotineiras e você fazer um trabalho muito mais intelectual, digamos assim. Bom, indicadores. O TOI é um indicador também, ele pode virar um indicador. Mas vamos lá, falar de SLI, SLO ou SLA. Bom, o SLI é o indicador, basicamente, que antes do SLO ele está tudo bem, durante o SLO, quer dizer, cara, começou a degradar alguma coisa e quando chegou no SLA já foi. Seguinte, a gente tem que pensar a começar a trabalhar de forma preditiva de monitoramento. Por isso que tem algumas palestras de monitoramento aqui, técnicas ou não técnicas, mas isso daqui te ajuda a deixar mais rico o que você está querendo implementar de KPI dentro da sua estrutura. Então, o SLO ele é atrelado a um error budget, na verdade. O que é o error budget? Imagina que você tem 100 requisições e você fala assim, dessas 100 requisições, 10 requisições podem dar falha. Esse é meu contrato como setor de tecnologia quanto ao serviço, quanto à quantidade de falhas que eu posso ter durante um período de tempo. dessas 100 eu posso falhar 10 durante uma semana. E aí você vai contando, na verdade você vai pegando esse balde e você vai enchendo. E esse balde não pode encher de jeito nenhum, porque senão você está quebrando uma regra de acordo, praticamente de serviço. Então, o error budget ele é o inverso do SLO. Imagina que você tem 99% de SLO ou você tem 1% de error budget. E 1% é permitido para incidentes. e degradações do serviço. Isso faz você pensar de forma preditiva da forma de você monitorar. Em vez de você monitorar up e down, você não, você começa a monitorar outras coisas dentro do seu ambiente. Um exemplo de como definir e um exemplo de como a gente definiu aqui no iFood. Basicamente é o app do iFood, que tem toda a parte de busca, check-out, logística, até chegar a comida no prato do cliente, no prato do cliente, na mesa do cliente. Um exemplo que a gente pegou, a gente sempre fez muito atrelado ao negócio, então a gente pegou assim, tracking de logística, o máximo que ele pode ter é 5% de erro durante o mês. É o máximo de falha que a gente aceita dentro do negócio chamado logística, tracking de logística. Beleza, o que você faz? Dentro de tracking de logística, tracking de motoboy, que é a entrega de comida rastreável, você tem uma série de serviços, você pode ter 20 serviços. E desses 20, imagine que 5 são super críticos. A gente pegou esses 5, obviamente você faz o mapeamento do serviço, você faz essa matriz de risco barra impacto, e você começa a implementar por serviço esses error budgets e esses SLOs. Para quê? Para que você não atinja o target do negócio. Isso foi bem legal, porque esse item aqui acabou, na verdade foi em conversas que a gente começou em tecnologia, e isso daqui virou uma meta realmente do time de logística, não é uma meta da área de operações, não é uma meta da área só de desenvolvimento, é uma meta do time de logística onde tem que ter menos de 5% de fase de tracking durante o mês. E a gente tem alguns outros casos dentro do iFood hoje que essa métrica está sendo aplicada. A gente não fica chamando muito de SLO ali na parte de business, mas sim, a gente tem essas frases colocadas, e é um trabalho bem bacana, é um trabalho complexo, não é simples de implementar, você tem que sair um pouco da caixa, mas é um trabalho que o seu monitoramento você começa a pegar coisas muito interessantes além do que o disco cheio ou disco vazio ou up ou down. Detalhes, não existe um SLO de 100%, ele teria um alto custo, você teria que replicar toda a estrutura, não existe, não teria mudança praticamente, então pense nisso, nunca fale que seu SLO é de 100%. O Error Budget é definido por serviço e funcionalidade, no caso do iFood a gente botou por funcionalidade, o Google prega muito pelo produto barra serviço mesmo, eles focam muito mais no serviço. E aí deve-se levar em consideração vários pontos, criticidade, evolução, entre outras coisas. O Error Budget é um indicador muito de qualidade barra velocidade, imagina que você fala assim, cara, eu vou gerar 10% de erros nos meus logs da minha aplicação, lá no New Relic, pensa que você está pegando New Relic 10% durante o mês. Imagina que na primeira semana do mês você já está em 8%, isso quer dizer o quê? A sua velocidade, sua qualidade de teste de repente está muito fraca e de repente é o caminho de você desacelerar as entregas e melhorar o que está vindo antes da entrega. Então isso mostra muito como você entregar uma qualidade melhor no seu ambiente. É difícil, não é simples, mas vale muito a pena esse ponto aí. Então Toy, SLO, Error Budget ajuda a mensurar todas as coisas, mensurar todas as coisas que o DevOps prega de forma bastante abstrata e alinhado à expectativa do negócio. A gente está trabalhando num negócio, pessoal, não adianta vocês falarem se eu quero fazer tecnologia porque é legal, mas no final das contas tem um negócio por trás disso tudo. E além disso, melhorar a qualidade das mudanças. Então é de extrema valia, é extremamente complexo de implementar, cada ambiente tem sua peculiaridade, mas vale muito a pena. E continuando, as falhas vão acontecer, independente se você tem o melhor monitoramento, se você usa Kubernetes, se você usa o Pipeline, se você faz, cara, se você está usando o avião da NASA e apresentando aqui, as falhas vão acontecer. Isso não aconteceu, é só uma questão de tempo. O diferencial é como a gente se recupera dela. Então, assim, pós-mortem, acho que todo mundo tem falado muito de pós-mortem, que é o que que é o ponto do pós-mortem? É identificar a causa raiz, ele pode virar num tol, ele infringe os limites de SLO ou SLA, compartilhamento de informações, plano de ação é super importante e tão importante quanto é sem procurar culpados. Mas vejam que, quando você identifica a causa raiz, automaticamente você sabe quem são os culpados do problema. Mas a questão aqui não é o foco na culpa, e sim o foco no que vem depois, que é o que? É ter um plano de ação e resolver os problemas, é tocar para frente. Então, assim, muitas vezes a galera foca muito quando fala em pós-mortem sem procurar culpados, sempre blameless ali. Então, cara, beleza, não pode procurar culpados em si. Mas a gente tem que ter clareza de onde está o problema para quê? Para a gente poder atacar a solução. Se a gente não tiver clareza de onde está o problema, a gente não vai saber onde atacar a solução. Então, pós-mortem, mapeia as falhas que cometemos sem buscar culpados, diminuindo a quantidade de silos aí nessa questão, visando minimizar erros futuros. Então, para mim, o SRE, na verdade, além de ajudar, ele profissionaliza a forma que você implementa o DevOps. O DevOps, ele acaba sendo uma palavra muito aberta, muito ampla, e pouco palpável. Então, o SRE, para mim, ele deixa um negócio muito mais profissional e uma coisa que você consegue justificar o porquê e entregar números também para o negócio de como implementar suas automações, entre outras coisas. Bom, estourei o tempo. Obrigado. Tchau. Aplausos. 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 Obrigado.